E o juiz apeta começa o jogo e o siga já deu um puta forte do caralho Olha aí, veio o piloto, caralho, puta forte, porra E agora eu venho nesta maldinha, nesta sei lá, ia Ah, acerte, que grime da porra Esse siga com sua careca esplendorosa joga muito E esse recebeu a bola, já louca Daí ganta e vai de primeira Ah, vai, o siga, tá um dia e três sigas que passam mais Ata o flecha apertado pra mejar Primeiro tocou para o sigan que é ele contra o piloto Dizem o câncer também no piloto Ele passa direto com medo de que o sigan volte a digitar ele Siga recebe a bola Vai de baia o tchabitinco Tribute o tchabitinco que começa a ir a rar E puxa pelas mamilhas fazendo o pênalti Não contra o capo E que lindo devido o sigan E vai ele de novo mais mal de roubar a bola Sobrou com o pênalti E olha o pênalti foi lá pra ponta E deu um lindo cruzamento E vai direto e siga aqui De sei o que Da estreada da bola mais de 10 A foda explained Sobrou com o ingress kilometers No tem medo de que o seransportifique No어요 No wayonomia No Douglas Noil No No Obrigado.